Uau! Brasil! Uau! Estamos aqui em Monza Hoje dia 9 de setembro E estamos esperando Pra começar a corrida, beleza? Muita gente aqui Olha só Os bastidores Como você pode perceber É fácil Você ser encontrada aqui Porque eu estou de vermelho Será que a mania fotografou? Olha É fácil me encontrar Porque eu estou de vermelho E quase ninguém está de vermelho aqui, né? Você está vendo, né? Então eu gravo mais depois, tá bom? Um beijo! Tchau!